Tranquilo? Vamos para o próximo exercício? Vem cá, Elisa. Vem comigo. Senta de frente para mim. Olha só. Vamos sentar naquela base que a gente senta aqui de lado. Isso aí. Arrumar para mim, clarecer mais rápido. Assim, agora. Vocês vão dar a mão. Se tiver uma criança, dá a mão para essa criança. Se não tiver, pega o peso que vocês têm aí. Nós vamos fazer aquela troca de base com o peso. Esse movimento. Trocando a base. Coloca um peso no peito. E quem tem o auxílio desse presente, assim como eu tenho aqui, a gente vai fazer com a criança. Gira as pernas deles igual eu. Atrás e para frente. Para lá. Aí. Vamos lá, todo mundo junto? Vamos trocando a base. Um. Giro de quadril. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais dez. Eite. E. Sam. Cheio. Cheio. Fogo. Troco. Sete. Hete. Quio. Dio. Aí. Muito bom. Voltamos em pé. Põe o peso no chão. Né? E aí aqui agora a gente vai fazer um saltito, ó. Barriga para cima, Elisa. Aí Elisa é o nosso pezinho. Então barriga para cima. Isso. Quem está com o saquinho de arroz, põe ele no chão. O saquinho de arroz é mãe, né? Nós vamos ficar do lado do saquinho. Isso. E aí a gente vai ficar no pé do lado do saco. Certo? Eu vou passar o saltitano para o cima do saco. Agachar e encostar a mão lá no saquinho. Isso. Palminha para palminha. Saltitei. Para o outro lado. Eite. E. Sam. Cheio. Gol. Gol. Sit. Halt. Kew. Tio. Eite. Agacha, gente. Senta lá na cadeirinha. Cheio. Gol. Mais rápido aqui agora. Gol. Sit. Halt. Kew. Tio. Muito bem. Vamos trabalhar. Nós trabalhamos perna. Nós vamos trabalhar braço. Elisa, eu vou precisar da sua ajuda. Tá? Quem está com a criança vai ser com a criança. Tá? A criança vai passar por cima. Passa por cima. Passou por cima. Aí eu vou fazer uma flexão de braço. E ela vai passar por baixo. Eu vou fazer. Quem está com um saquinho de arroz. Só fazer a flexão normal. Embaixo e em cima. Embaixo. Está todo mundo junto comigo. Embaixo. Em cima. Embaixo, Elisa. Embaixo, Elisa. Na hora que eu levanto, você vai. Em cima. Todo mundo em cima. Junto comigo. Em cima, todo mundo. Vamos lá. Flexão. Embaixo. Criança passa por cima. Toda vez que eu abaixo, a criança passa por cima. Quem estiver com criança. Em cima. Todo mundo em cima. Um, três. Embaixo. Em cima. Quem não consegue subir com os joelhos fora do chão, pode pôr o joelho no chão. Embaixo. Vamos, Elisa. São cinco. São dez, hein? Fazer dez. Em cima. Cinco. Embaixo. Então, Elisa. Rápido, senão o pessoal vai morrer lá, hein? Em cima. Seis. Embaixo. Em cima. Vai, Elisa. Sete. Embaixo. Vai, Elisa. Vai, Elisa. Em cima. Oito. Está acabando. Acabando. Embaixo. Está acabando. Nove. Nove. Mais uma. Embaixo. Em cima. Vamos lá. Em cima. Embaixo. Acabou. Essa série. Acabou. Essa série. Como é que está a câmera aí agora? Vamos dar sequência aí? Vamos descansar aqui, ó. Vamos precisar da ajuda. Da Elisa. Vem cá, Elisa. Vamos fazer o próximo exercício. Bicicletinha. Clarice, faça aí com o peso. Para o pessoal ver. Bicicletinha. Eu vou apoiar meu antebraço no chão. Meus pés. Nos pés. Com os pés da Elisa. Quem está sem. A criança. Clarice, vai mostrar lá. Você não precisa pegar peso. Vai fazer com peso? É, mas imagina o seguinte. Quem não consegue sustentar a coluna aí. Põe o braço no chão. Que é mais. Cotovelo no chão. Isso. O antebraço todo no chão. E mantém as pernas. Isso. Em prancha. Esticadas. Tipo uns 30 centímetros do chão. No ângulo de 30 graus. Aí. Agora vai pedalar. Pedala. Traz o joelho no peito. Ó. Empurra, Elisa. Pedala. Bicicleta. Isso. Vai fazendo bicicleta para frente. Isso. Vai trabalhando o abdômen. Aí. Vai trabalhando. Pedala. Vamos pedalar. Para frente. Vamos, Elisa. Me ajuda. Empurra o meu pé. Vamos, Elisa. Empurra o outro. É um e o outro. Isso. É um e o outro. Boa, garota. É um e o outro. Agora o contrário. Pedalando ao contrário. Invertido. Voltando na bicicleta. Tenta trabalhar o abdômen nessa posição. Mandando o umbigo lá para dentro. Esse exercício é para o abdominal. Tá? Coordenação de pernas. É isso aqui. Tô fazendo mais mento aqui. Porque eu tô tentando segurar o pé da Elisa aqui. Mas é esse movimento. Abdômen, abdômen, abdômen. Pedalando, pedalando. Barriga para dentro. Isso. Não prende a respiração. Não dá o pezinho. Descansou. Isso. Sentou. Dá uma alongada nas costas. Aí abre as pernas. Abre um pouco. Vamos preparar para o próximo exercício agora. Vamos fazer o saco de batata, Elisa? Vamos? Vamos. Deixa eu só pensar isso. Vamos fazer o saco de batata agora. No jiu-jitsu tem uma queda que chama kataguruma. Vem aqui, Clarice. É uma queda que eu entro para derrubar. Meu colega de treino, eu entro e faço a projeção dele. Nós vamos fazer a entrada do kataguruma no saco de arroz, na mochila ou com a criança. Vem, Elisa. A gente chama esse exercício aqui em casa de saco de batata. Elisa gosta de saco de batata. Eu faço saco de batata com ela. Então, estou de frente para Elisa. Mais para cá. Clarice está lá com o saco de arroz. Quem está com o saco de arroz, vai pegar o saco de arroz no chão, colocar ele nas costas, a mão por dentro, coloquei nas costas. Isso. Certo? Passei para o outro lado. Coloquei no chão. Se eu entrei com o braço direito, agora vou entrar com o braço esquerdo. Vou entrar com o braço esquerdo. Ela vai deitar no meu ombro da outra mãozinha. Vem aqui, Elisa. Aqui. Vamos lá. Vamos aí. No meu ombro, eu faço um levantamento com ela. Dou um giro. Eu passo ela para o outro lado. E ponho ela no chão. Quem está com o saco, é só tirar o saco, pôr nas costas e passar ele para o outro lado. Saco, pôr nas costas, pôr para o outro lado. Vem, Elisa, comigo. Bora. O mundo junto então, hein? Eite. Põe para o outro lado. Dois. Eite. Sando. Pega o saco de um lado, põe para o outro lado. Bota para mim, Elisa. Eita. 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 Boa, põe para o outro lado. Sa. Sa. Si. Bo. Ro. Si. 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 Tá bom, hein? Beleza, hein? Respira Oxigênio Pode soltar o desparalho Que tá um balançadinho com as pernas aqui Pra voltar a respiração Vamos fazer um deitado Escançar um pouco as pernas Quem tá com o saco de batata Quem tá com o saco de arroz Vai deitar Bem perto do bumbum Vou segurar o saco de arroz aqui O peso, a mochila E vou Sair com o meu quadril pra cima E empurrar esse saco de arroz lá atrás Alongando Meu bumbum lá no teto E volta Mandando pubs lá pro céu E volta Olhando o saco de arroz lá atrás Alongando Tá? Como eu tô com o meu saquinho aqui Que é maravilhoso Vou fazer coelho Vai ser a mesma coisa Tá? Abre as pernas Vamos lá Eita E volta Ei Sam Cheio Gosta, né? Du Vai trabalhar o tríceps aí É o UPA At Que é o UPA Que é o UPA Varíce, mais dez Vai It Mi Sam Cheio Alunga bem a virilha Coloca aí o bumbum Pra subir Sente o pé no chão O apoio do pé no chão Sim O pé todo no chão Não deixa ficar o canhar Nem os dedos saem não Rio Sente bem o pé no chão Eu Uh O que você falou? Ah, você quer contar? Próximo você conta Vou aproveitar que a gente já tá no abdominal aqui Fica lá Na frente Em pé Na minha frente, beleza? Isso Quem tá com o O pacote de arroz No peito Pode fazer o abdominal aqui curtinho Ou se ficar muito pesado Levanta, beleza? Fica em pé Em pé Isso Eu vou bater a mão em você Tá? Vou dar soquinho Eu vou dar dois soquinhos Faz assim com a mão Eu vou dar dois soquinhos Lá em cima cruzando E você fica com a mãozinha assim Tá? Então pode fazer com o saco de arroz aqui Ou dando soquinho lá em cima Conta dez ali Vai Um Se você é o alvo Eu tenho que acertar o alvo Vai Bom, garoto Volta na guarda Volta na guarda Não Não pega impulso com o braço lá atrás não É do queixo pra frente Do queixo pra frente Queixo pra frente Que beleza Deu pra trabalhar o abdome bem esse Vamos lá? Vamos lá Mais dois exercícios Só a cadena Pessoal Como é que vocês estão aí? Eu tô muito bem Então uma água aí Que tem mais dois exercícios Pra gente ir pro A gente vai pros alongamentos finais Todo mundo hidratado? Vamos pro próximo? Vamos fazer o agachamento agora Beleza? Canguru Bacaquinha Quem tá com o pacotinho Segura o O pacote aí no peito Quem tá com a criança Põe a criança nas costas Igual o cavalinho Aquela brincadeira de cavalinho Isso Colocou nas costas Segura a criança Afasta as pernas Joelho olhando Acompanhando Os dedos do pé Eu vou agachar Imaginando Um banco E vou subir Vou agachar sentando num banquinho E subo Vamos lá? Quer contar, Elisa? Hã? Quatro Cinco Seis Seis Segura, Elisa Oito Nove Dez É claríssimo Um Lá embaixo, hein, pessoal? Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Isso Tudo aí Ótimo Pra descansar Vamos fazer o desce baralho A gente vê com o nosso colega de treino Um Dois E Barril Um Dois 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 Desce baralho Um Dois Desce baralho Dois Desce baralho Último exercício Pra gente pôr o alagamento Apesar de sua ajuda nesse Isso é muito fácil Quer ver? Fica de frente pra mim, Elisa Em pé Lembra da levantada técnica que a gente fez aqui na aula passada? Agora eu vou fazer ela Tentar fazer ela sem pôr a mão no chão Se eu não conseguir eu põe a mão no chão Levanto Aí A Elisa passa por debaixo da minha perna Barriga no chão Soldadinho de chumbo Isso Passa por debaixo Eu viro pro outro lado Enquanto ela tá ficando em pé Fica em pé Elisa Eu tô sentando Tá? Sentando já na posição Na levantada técnica Então nós vamos fazer Lembra que a perna Tá por cima E a outra perna por baixo A perna que tá por baixo É a que sai pra trás Mão no chão Sai pra trás Levantei A Elisa passa por baixo Quem tá sem Um colega de treino Virei de uma vez E vou sentar Na levantada técnica Pro outro lado Vou subir na perna direita agora Vamos lá Então nós vamos fazer a levantada técnica Fazer um giro Trocando o lado E fazer o lado contrário Quem está sem A criança Pra passar pro bairro Não tem problema Vai fazer sem Sem a criança Nem precisa do Quem consegue fazer O pessoal do jiu-jitsu Você já consegue Quer ver? Quer fazer sem pôr a mão no chão Aí já é um nível mais É um mostrão aí Tiririca Os caras aí conseguem Segurou o pacote de arroz Levantei Só com a base de perna Tá aqui Girei O que eu girei Eu já vou sentar Sem pôr a mão no chão Isso aqui já é um exercício Como ele é Digamos assim Que a gente tem que chegar Nesse nível Levanto E girei Aí a gente vai fazendo Uma perna e a outra Mas quem não está nesse nível ainda Fica a mão no chão Vamos lá, Elisa Preparou? Mão no chão Tira a perna pra trás Levantou Passa por debaixo Girou pro outro lado Calma Aí você levanta Em pé Você fica em pé Na hora que eu fico em pé Na hora que eu abaixo Você levanta Vamos lá Eite Isso Bora Beleza Levantou 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 E aí Toda vez que eu giro Eu passo pro outro lado Eu sento Levanto Levantou Levanto No outro pé Pode pôr a mão no chão Tá? Tô fazendo a mão no chão aqui Mas pode pôr No outro pé Seach. Hatch. Caralho, hein? Kiong. Kiong. Aí, muito bom. Vamos fazer o nosso alongamento agora. Beleza. Boa aula aí. Vamos fazer agora. Então vamos lá. Pés juntos, dedos entrelaçados. Alonga lá para o teto. Aí, espreguiça bem. Sai bem na ponta do pé. Faz essa conexão aí. Empurrar lá para o teto. Palma da mão. E aterrar bem os pés. Isso. Faz bem essa conexão aí. Volta o calcanhar. Volta os braços. Agora, com a mão esquerda. Pega o pulo direito. Alonga aqui, lateral. Vai lateral. Alonga. Cresce, como se essa mão estivesse puxando o braço. Lateral. Fica bem os dois pés juntos no chão. Um do lado do outro. Sola do pé toda apoiada. Volta no centro. Pega com a outra mão no outro punho. Vai lateral. Alonga. Alonga o máximo. Junta bem as coxas. Mantenha o quadril bem firme. Não deixa o quadril ir junto. Alonga a lateral do tronco. Voltou no centro. Volta por fora o braço. Aí. Gira os ombros para trás. Solta bem os ombros. Vai girando. Continue girando os ombros para trás. Bem amplo. Relaxando. Gira os ombros para frente. Vai soltando bem os ombros. Vai voltando a calma. Respiração. Vai equilibrando. Agora deixa os braços pendurados. Só a cabeça para o lado direito. Isso. A orelha quer pesar lá no ombro. Relaxa o ombro todo. Deixa alongar a lateral. Os dois ombros puxando para baixo. Volta no centro com calma, devagar. Olhar horizontal. Deixa a orelha pesar para o outro lado. Ela está em direção ao outro ombro. Mas os dois ombros estão te puxando para baixo. Deixa o peso da cabeça só para relaxar o pescoço. Isso. Relaxar os ombros. Ótimo. Volta no centro. Agora pendura a cabeça só. A cervical relaxada. Deixa o queixo em direção ao peito. Ombro soltos, relaxados. Peso da cabeça. Coluna bem retinha. Agora com esse peso da cabeça, ele vai arredondando a coluna. Vai puxando o resto da coluna lá para baixo. Isso. Isso. Mantendo os pés ainda juntos. Isso. Vai puxando. Vai mandando um rio lá para o teto. Agora dobra o joelho um pouquinho e tenta pôr as mãos no chão. Isso. Agora você vai abrir. Ponta, calcanhar. Ponta, calcanhar. E vai abrindo a perna mais do que o quadril um pouco. Vai abrir a perna um pouquinho maior do que a abertura dos ombros. Mantém a perna aí. Quadril firme. E agora tenta esticar os joelhos. Tenta estender os joelhos. No topo da cabeça vai lá para o chão. E o pescoço aparece. Não deixa o ombro engolir o pescoço não. Agora eu vou lá na perna direita. Testa no joelho direito. Sem mexer o quadril. Vou puxar meu peito lá na coxa. Abrindo os cotovelos. E relaxando os ombros. Relaxa o pescoço. Relaxa os ombros. Tenta alongar toda essa parte posterior. Do lado direito. Devagar solta a perna. Passa pelo meio. Vai na perna esquerda. Vai direcionando o peito lá para a coxa. Cabeça pendurada. Cotovelos abertos. Ombros relaxados. Respiração tranquila. Trabalho a respiração em mais duas. Pego o ar. Eu expando. E solto o ar. Relaxando. Mais uma vez. Eu pego o ar. Abro as costas. E solto o ar. Relaxando. Relaxando o abdômen. Mandando o umbigo lá para as costas. Volta no centro. Dobro os joelhos. Nós vamos desenrolar com calma. O último a chegar é a cabeça. O meu umbigo vai puxando a coluna para cima. Minha cabeça está pendurada. Eu vou desenrolando vértebra por vértebra. Até o meu olhar ficar horizontal. Olhando para frente. E agora eu vou trazendo os pés de novo. Ponta. Calcanhar. Ponta. Calcanhar. Fechando as pernas. Ponta. Calcanhar. Até na linha do quadril. Isso. Vou inspirar. Olhe para o céu azul lindo, maravilhoso. E solto o ar. Dobro o joelho um pouquinho. Solto o ar. Abaixo nos braços. Mais uma vez. Mais uma última respiração. Enche o peito de energia. De alegria. De otimismo. E solto o ar. De todas as coisas ruins aí. Que ainda ficaram para dentro. Isso. Reconheça-se. De nada. De nada. De nada.